Mesmo no dia de domingo, as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, continuam surtindo efeitos. Hoje foi dia da prisão do coronel Bernardo Romão Correia, ele que estava nos Estados Unidos e acabou sendo preso pela Polícia Federal. Olha só o que diz a matéria do Correio Brasiliense. A Polícia Federal prendeu na madrugada deste domingo, no aeroporto de Brasília, o coronel Bernardo Romão Correia Neto. Ele estava em Washington, nos Estados Unidos, e foi alvo de um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito das operações Tempos Veritados. Ele deveria ter sido preso ainda na quinta-feira. Contudo, Romão estava em solo norte-americano, realizando um curso de defesa. Após ser preso pela Polícia Federal, ele foi entregue à Polícia do Exército. O grande ponto aqui é que ele não é qualquer coronel, qualquer um do Exército, não. Ele é um coronel da tropa de elite, o que a gente chama de quibis pretos. Quibis pretos, pessoal, são militares formados pelo curso de operações especiais do Exército. O treinamento deles é mais tenso. Eles são treinados para atuar em missão sigilosa, em ambientes hostis, politicamente sensíveis. Então, assim, essa tropa especial, os quibis pretos, que integram ali, o que a gente pode dizer, é a elite do Exército Brasileiro, é o BOP do Exército Brasileiro, vamos dizer assim. Eles entram em situação de guerra irregular. Esse apelido quibis pretos é por causa da boina preta que eles utilizam. O fato é que é um ataque direto ao Exército, é uma pancada direta ao Exército, a prisão de um coronel de tão alta patente e de um grupo especial tão seleto quanto o dos quibis pretos. Então, assim, foi preso pela Polícia Federal como um criminoso, o que é a acusação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e foi levado e entregue ao Exército. Vem incomodando muitos integrantes do Exército. A gente que está acompanhando, viu o general Mourão, viu outros militares aí se manifestando nas redes sociais também, vem incomodando uma ala do Exército, mas a outra ala de comandantes, de grandes patentes, de alta patente, principalmente os que estão mais alinhados ao governo Lula, sabe, não se manifestaram. O ministro da defesa, o Múcio, não se manifestou no sentido, enfim. Eis que está uma situação ali tensa, tensa, mas parece que o Exército mesmo em si não vai se manifestar de forma contrária às decisões do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa discutir ainda sobre as ações do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, é sobre o que pode acontecer com o PL. O PL, que é o partido de oposição, o maior partido de oposição no Brasil. Na verdade, além do PL, o partido novo, eu não sei te citar qual outro partido tem de oposição no Brasil. Todos os demais estão em alguma base do governo Lula. Então, é um país, uma democracia sem oposição, se houver o fim, se afindar o PL. O deputado Paulo Martins, ele fez uma publicação citando um X, né, Twitter, um antigo Twitter do Estadão, que diz o seguinte. O que pode acontecer com o PL de Bolsonaro por atuação em tentativa de golpe? O especialista afirma que, caso as alegações da polícia se confirmem, o PL corre o risco de ter seu registro partidário cassado. É o que diz o Estadão. O Paulo Eduardo, né, ele escreve o seguinte. Um dos objetivos imediatos do arranjo de poder é a destruição do PL, ou seja, eliminar o veículo eleitoral da direita. Querem a volta da democracia maneta, aquela que só tinha a mão esquerda e que prevaleceu até 2014. Sabe o que me causa, sim, um certo espanto? Outros partidos foram envolvidos em escândalos bilionários de corrupção. Verdadeiras formação de quadrilha. Eu acho que não tem uma coisa mais antidemocrática no mundo do que você roubar dinheiro da educação, da saúde. Enfim, roubar dinheiro do povo brasileiro. Isso é muito, mas é muito antidemocrático. Nenhum desses partidos teve a sua licença cassada, o seu direito de concorrer às eleições cassadas, mesmo com escândalos tão grandes. Já o PL vai ter aqui tolido o seu direito de oposição. E o que vai acontecer com os deputados do PL? O que a gente percebe é que, um a um, eles vão sendo, sabe, tolidos da política brasileira. Outra matéria que eu quero trazer para vocês é do metrópole, sabe? Cada dia tem uma coisa nova para mim poder estar noticiando a vocês aqui em relação aos deputados da direita. E sempre são coisas tensas, como, por exemplo, em pleno carnaval resolveram dar um presente para Daniela Mércoli. A Procuradoria-Geral da República, que hoje está com o Paulo Goné, eu já fiz uma análise para vocês, falando que o Paulo Goné é totalmente alinhado hoje com o posicionamento do ministro supremo, Alexandre de Moraes, e em pouquíssimas vezes, você vê algum sentido dele discordar dos ministros supremos, ele atendeu a Daniela Mércoli, uma boa e velha, vamos dizer assim, artista da turma do Lula, em tática para intimar Eduardo Bolsonaro. Acontece o seguinte, a Daniela Mércoli entrou com uma ação contra o Eduardo Bolsonaro, e isso lá ainda, no iniciozinho de 2023. Acontece que o Eduardo Bolsonaro não conseguiu ser intimado. Agora, em pleno carnaval, dia de carnaval, o Procurador-Geral da República concordou com o pedido da advogada da Daniela Mércoli, e falou que sim, deve ser feita a citação do Eduardo Bolsonaro. Vi aí, citação por publicação, o edital, e aí a ação já vai começar a correr contra o Eduardo Bolsonaro. Ao ministro Nunes Marques, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o vice-procurador-geral da República, foi até o Edemburgo, também tem o mesmo alinhamento do Paulo Gonê, alinhou-se ao pedido da defesa da cantora, considerando a impossibilidade da notificação do requerido em seu endereço funcional. Pois é, vai mais uma ação agora contra mais um de direita. Outro ponto também que a gente precisa conversar, já que a gente está falando dos artistas do L, é que Assissa Guimarães, Camila Pitanga, Emicida, toda essa turma que fez do L, fez por amor. Agora, está sendo muito bem remunerado pelo amor que tem, né? Assissa Guimarães, a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, nas palavras do Miguel Falabella, né? Que era um antigo colega de video show, você deve lembrar do video show, ela está de volta, a TV, mas não é qualquer TV, é na TV Lula. No próximo dia 26, a atriz e apresentadora assume o comando do Sem Censura, histórico programa de ar de debate da TV Brasil, emissora do governo federal. Fora do ar, desde 2021, quando teve seu contrato com a Globo rompido, depois de quatro décadas, Assissa Guimarães receberá da EBC, como gestora da EBC, 840 mil por ano, o que equivale a um salarinho de 70 mil reais por mês. Está certo, né? Fez o L, tem que ser remunerada, né? 70 mil por mês, e aí vem Camila Pitanga, Emicida e muitos outros que fizeram o L, aí sendo muito bem remunerados com o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos, né? Pois é, agora você deve estar entendendo o porquê que essa turma faz o L tão bem. Faz, porque para eles é muito lucrativo. Está na cara, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até lá.